Olá meus amigos, tudo aqui que eu falo aqui e hoje eu trago para vocês um vídeo rapidinho, tá, porque, bem, porque eu quero pedir algo para vocês, algo bem simples, tá, você só vai usar o campo dos comentários aqui, que é o seguinte, eu quero que vocês me mandem perguntas para que eu possa responder em um vídeo, tá, me deu a vontade de fazer esse tipo de vídeo, sabe, respondendo inscritos, é tão legal que nem na live que dei, né, eu tava respondendo os inscritos lá e eu quero fazer um vídeo agora, então, se você tiver alguma pergunta, pode mandar, no mínimo, no máximo três perguntas, no mínimo uma, tá, claro, no mínimo uma, claro, então, mandem qualquer coisa, tá, pode perguntar se eu, é, se eu, ah, sei lá, pergunta o que é melhor, pergunta se eu sou pedófilo, alguma coisa assim, né, se pergunta assim, tá, pra mim, tá, simples, só isso, obrigado e, é, só isso, obrigado por ter me visto e, adeus.